Mariana Cabral Começámos a perder, mas hoje tivemos uma excelente atitude, acho que poderíamos ter decidido o jogo antes dos penaltis, mas faz parte do futebol, não podemos dizer que merecemos ou não merecemos, temos de fazer pela vida, a bola tem de entrar, o jogo acaba por ir para penaltis e nos penaltis o Benfica foi obviamente mais competente para cá a penaltis e venceu. Mariana, na última edição da Supertaça o resultado foi também o empate a um golo no final dos 90 minutos e depois houve um grande desequilíbrio a favor do Benfica no prolongamento, se nós olharmos para este jogo podemos olhar para este Sporting com outros sinais para esta temporada, talvez uma equipa mais consolidada, mais consistente para o que aí vem, é uma leitura que lhe faz sentido? Mariana Cabral Mariana Cabral Hoje, obviamente, chorar e amanhã voltar de cabeça erguida, lutar, treinar e prontas para voltar já no domingo a jogar a primeira jornada da Liga PP. Muito obrigada, Mariana. Boa temporada para a equipa do...